Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft UFC. Galera, bora jogar? Hoje a gente vai procurar sair da misera, porque tá uma misera, galera. As coisas nesse modpack são bem difíceis de fazer, galera. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ruxar. Muito do conteúdo eu vou ter que cortar, porque o foco é ficar forte em 5 dias, certo? Então a gente vai focar em construir armas e armaduras do melhor material possível e depois dominar um pet pra levar pra batalha, certo? Então, galera, muito da evolução eu vou cortar, porque não é necessário. Se vocês gostarem do modpack e quiserem que eu me aprofunde, vocês deixem nos comentários aí que no futuro eu posso estar fazendo uma série deles, certo? Não, não tem arroz. Vamos fazer um arroz pra gente plantar essa cenourinha, certo? Melhor coisa possível pra gente ter comida infinita, mano. O que é bom. Vou pegar bastante madeira, vou dar aquela pada aqui em cima aqui. Nossa, tem a casa de alguém aqui. Tem a casa de alguém aqui, cara, do lado da minha, velho. Nossa, de quem será essa casa aí, cara? Meu Deus, tá do lado da minha, cara. Tá bom, não sei de quem que é. Se vocês souberam aí, me diga, certo? A gente vai ver como que faz gravel. Deixa eu ver como que faz gravel. Tá, é só pôr o diorito aqui dentro. Pra quê? Pra conseguir gravel. Conseguimos gravel, vamos guardar o diorito. E agora a gente consegue fazer o seguinte. Coloca a stone aqui, stone aqui. Esse cara aqui, que é o corante vermelho. E bate com o martelo. E agora a gente tem granite! Ah, agora sim! Agora a gente precisa fazer quatro desse aqui, né? Polished. Aê, pirote. Agora a gente consegue fazer aquela tabu... Aquela negócio de prensar esse aqui, ó. Esse aqui que é importante, cara. Esse aqui que é importante, tá ligado? Que é esse aqui. A gente coloca aqui. E com picaretinha, olha o que a gente faz. Slabs! Slabs são... Slabs são maravilhosos! Mas gasta picareta, hein? Caçambas! Gasta picareta pra caramba, velho. E com isso a gente consegue chegar muito perto das ferramentas de pedra. Que a gente precisa desse cara aqui, ó. Do brick. O brick que é muito importante, tá ligado? E aí a gente vai conseguir fazer a fornalha do mod. A fornalha do mod é importante que a gente não vai precisar mais fazer todo esse processo chato inicial. Certo? Essa vai ser a nossa estratégia. Correr, pegar, virar pedra, depois ferro, depois uma dessas pedras preciosas. E aí a gente estará pronto pra batalha. Aí é só domar um pet. E aí GG, mano. Agora pra domar o bicho vai ser treta, hein? Opa, acho que eu achei a base de alguém aqui. A base do Carlin, não roubar, senão é banho. E aí forever. E aí meu filho. Tá só pra pra já, né? Não, como que cê tá? Farmizinha de berry rendeu bem? Eu não tô achando berry. O cara já achou berry. Minha farmizinha de dinossauro aqui tá? Tá como? É, essas berry conheciam do Tinkers. Não sabia que tinha elas aqui. Aqui ó, eu achei algumas berries, galera. Você lembra disso? Isso aqui tinha no Tinkers, cara. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é praticamente uma plantação de minério. Eu peguei cobre, que é muito bom. Tá ligado? Cobre eu acho que pode ser usado tipo como ferro, mano. Não tenho certeza. Pode ser usado como ferro. Tomara que sim. A gente vai fazer a ferramenta de cobre pra tentar pegar as gemas, que é a nossa armadura. O foco da nossa armadura é nas gemas, galera. Certo? A gente vai tentar achar a Rubi. Você vai tentar achar a Safira. Mas se não conseguir, vai tentar ir pra Rubi ou Esmeralda. É uma dessas três alternativas que a gente tem. É o que tem, galera, pra início de conversa. Nos próximos modpacks, a gente vai tentar outras coisas diferentes. Mas aqui, cara, é um pouco acima do Full Iron. E olha lá, mano. E veja no que deu, certo? Bom, aqui dentro aqui, ó. Deu uma melhorada aqui. Abri, fiz mais shelf. Aquelas que o Never mostrou pra nós, né? E aqui, ó. A gente tá transformando as nossas... As nossas fibers, né? As fibers verdinhas. A gente tá matando elas aqui. Literalmente secando elas aqui. Pra poder usar. Porque essa verdinha aqui não dá pra usar, não, cara. Ó, consegui fazer duas barrinhas. Duas barrinhas de cobre, cara. Dá pra fazer uma espadinha de cobre. A gente consegue chegar a se defender, já. Olha que belezinha. Attack Damage 6. Ela não é muito forte. Mas se você for ver a espadinha de ferro, é a mesma coisa, tá ligado? Tá bom. Tá bom. Não tá tão ruim. Igual tava lá no Mine Guerra. E, enquanto isso, a gente vai esperando sair aqui. Ferro aqui, né, mano? Nossa ferrinha aqui, que só tem três, cara. E é isso, ó. Agora, o que acontece? A gente tem aqui... Ahn... Stones, ó. Fiz bastante Stones naquele processo lá que a gente coloca aqui e tal. Aqui a gente vai fazer Stone Brick, mano. Certo? Agora, esse cara aqui, a gente vai tacar ele aqui. Vai usar a nossa picareta e vai fazer esses slabs aqui, ó. E a gente vai focar no quê? Na era, como eu falei pra vocês, da pedra. A gente vai fazer esses três aqui. Quatro, na verdade, né? E a partir daqui, a gente vai poder deixar automático... Quase automático as coisas, tá ligado? Quase automático. Quase. Vai sair dessa desgreta aqui, desses negocinhos aqui. Pra isso, a gente precisa fazer a Massonry. Massonry Brick. Então, vamos fazer... Vai dar mais, né? E a gente precisar... Tours. Belezura, mano. Belezura. Vou fazer mais. Aqui a gente vai conseguir fazer nossas Massonry Brickies. Infelizmente, a picareta que eu tenho não é tão boa assim. Mas é o que tem. Infelizmente, vai ter que ser ela mesmo. E aqui a gente fez quase que um packzinho. Cada um faz um. Nossa. É bem caro, galera. Vai ter que fazer um monte, cara. Vixi. Finalmente, consegui a nossa primeira fornalha. Deixa eu tirar essa cama daqui. E aqui a gente vai colocar nossas fornalhas. Olha que bonitona. Olha que boniteza. Essa fornalha aqui é muito linda. E eu não sei como que usa ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses quatro caras. Vou jogar aqui. Vamos pegar essa porta aqui. Vamos ver se a queima. Burning time. 20 segundos. Vai queimar. Vai queimar, não? Será que tem que acender? É, tem que acender. Tem que ter um isqueirinho. Não sei. Olha que bonitinha. Ah, ela vai fazer uns negocinhos pra nós. Só que essa não é a única, tá ligado? Ó, tem a stone oven. A stone oven, ela é pra fazer comida. Não é tão necessária agora pra gente, tá ligado? Tem a stone windmill. Essa daqui é pra fazer madeira. Essa aqui é interessante. Tem a stone crust. Essa daqui é pra gente fazer água. Também não é tão interessante. Então a gente vai fazer essa aqui, ó. A stone mill. É a principal agora que a gente quer. Bom galera, finalmente a gente conseguiu aqui finalizar todas as máquinas. Eu pensei que tava gravando, mas não tava. Infelizmente não tava gravando. Essas máquinas aqui, essa aqui a gente vai fazer blocos. Ela é muito, muito lenta, muito ruim. Essa aqui é pra fazer comida e essa aqui é pra fazer as coisas de madeira que a gente precisa, certo? E a gente fez. Eu pensei que tava gravando, mas não tava. Felizmente a gente conseguiu. A gente tá na era da pedra, galera. Na idade da pedra. Sei lá, mano, como é que você queria chamar. Aí galera, colocando a máquina pra funcionar. Tira ela, coloca outra. Tem que acender ela, galera. Ela faz esse pó de serra aqui. Tem que acender ela, colocar um combustível e tacar fogo nela. E ela vai fazer pra nós. É bom que não gasta machado, mas não é muito bom não, hein, cara. Não é lá muito bom não esse daqui. Se bobear, tema é rápido, tema é mais barato, tá ligado? De qualquer forma, a gente vai ter que evoluir, galera. Porque essas máquinas aí são bem, bem ordinárias, cara. Bem ordinárias. Já fiz as oito aqui de uma vez só. Mas eu vou fazer o quê, né? É o que tá no modpack. Essa daqui é muito lenta. Essa daqui eu fiz sem querer. Não vou usar ela agora. E essa daqui eu pensei que ia ser a mais útil, cara. Ela usa carvão, usa um monte de coisa. E faz uma sujeira do cão ainda. Ah, tá bom. Tá bom, vai. Tchau. 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 Tchau.